E aí galera, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo a gente tava em live na plataforma hostinha E se vocês querem ver em live diariamente, acompanhem lá, Zenon Underline Op Galera, essa partida eu tava no clutch e tava valendo o açaí, então fiquem com o vídeo Me desbane, senão vou processar Isso aí mano, tá certo Tenho vontade de conhecer o Kambu, você já foi lá já Tem três aqui Cara, eu matei dois agora Eu tô com quem? Zenon tá O Zenon só dropa nesse lugar, velho Matei três Ué Ah não Cadê o outro? Salve o Zenon, e aí três Lulu Nossa, eu dei o espaço dessa mina, velho Só bora pra mim, é que eu tô Ai, eu tô morrendo A Laska parece até eu jogando A coisa que eu mais falo é isso também, Laska Morri O que que eu falei? Não, você tá lá embaixo Ah, ele tá muito logo Eu falei, Laska, que você parece até eu jogando A coisa que eu mais falo quando eu tô jogando é morrer Já já agradeço aí mano, segura um segundo E aí Juan Oh, cebola Salve Marca, seja bem-vindo mano Ontem eu perguntei se o cebola gosta de alho Ninguém achou engraçado Como tá indo na cafeteria, tá indo bem, velho Graças a Deus Mas que bosta, você perguntasse um cebola mais de alho É, era o meu piada tio Era a minha piada Era a minha piada Nossa, amassado Eu entrei da mentira esse cara Sanchi, dá quantas que vai ir? Tô com três, Zenozinho Mas o Babu tá louco aqui Eu tô com cinco, Bobão Ah, na outra ele te carregou, Zenozinho Ele roubou minhas cunas É diferente É diferente, uma coisa é pra outra Quase deu merda aqui, viado Calma aí, Fabio, já leu o chat aí que o Babu tá louco Já já agradeço aí o Sam também Cadê a barba? Vai, Laska Ó, não é assim que escreve Vai em inglês, não, tipo Aí Você é só fata Achei fácil Eu tinha 45 anos E tá com ciúmes, né Que jogo melhor que você com 45, né Nossa Nossa Pô, tem cara aqui, Zenozinho ainda Sipa, meu Tem mesmo Tô com fome sozinha em casa Tô com fome sozinha em casa Tô com fome sozinha em casa Comigo Comigo O povo que tu faz Rio Pai aqui ó Mano, tu tava abusando o meu ping, veio eu acho que eu vou sozinha para matar o que eu chego aqui é um galo aqui finalizou o bobão aqui com o outro marcado aqui parça tá tamo junto rafa é nós e aí gilz ele também tem um pé aqui família também tem um pé aqui e aí samuca tá aí na frente vai em deus bem coisa boa aqui ó o feiti aí mas é verdade feiti mas qual feiti e eu gague foi na frente procurar uma usa matelo matelo é o marcelo matelo é o marcelo o matelo matelo tá vindo até de você parça mata ele mata ele é uma pediça adulto e tá de roxando aí para te roxando aí passa e aí você quer ajuda só procurar meu deus quase quase morreu tá tamo junto marquinhos seja bem-vindo né eu tô matando os cara aqui que eu tô achando então comigo aí aí sim o teu zinho coisa boa é ele tá no rai dizendo um pila ações Agora eu não errei um tiro. É, vai, mata ele, mata ele, vai, vai, mata ele. Filho, vai, tá aí morrível. Eu tô morrível, tô morrível, help. Morrível? Eu tô morrível. Vai, moçada. Controlão, controlão, esse cara é muito controlão. Imortal. Qual a sensação do forte? Ixi, nem sei, mano. E aí, dona, saúde? Dá pra jogar só um cara de estímulo. Você tem inimigos do Family Friendly? Nada a ver, pô, só uma Family Friendly. Consegue ver link do Instagram? Como assim? Nossa, mas aí você mamou, hein, gado? Acabou de falar Family Friendly. Ah, mamou não é Family Friendly, não? Não, é, pô, é sim. Coisa normal, né? É bem normal, bem normal. De boa, de boa, dona. Acontece na família mesmo. É. Coisa que você pode falar com criança a pé. Mas quando você é um bebê, você faz o quê? E pra ter bebês, você faz o quê? Você não faz Family Friend, tá? Meu, ele dentro. Ele tá dentro. Vi, 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 vi. Tá, sei. Tem dois. Ah, não. Que? Nem fora nada. Caraca, o robô tá aqui. Ah, tomei. Que isso? Vai morrer também. Vai morrer também. Eu não vou salvar, não. Matou quantos a Laska? Zero. A Laska... Mas ela falou que é não no jogo. Ah, Sulte, sai. Fala. Dá a ferro já. Sulte, ladrão. Sai. Sulte, tem 14 kills. Quatro é roubadas do Zenon. Isso é uma mentira. Opa, muito obrigado, Marquinho, pelo sub, lindão. Eu da Copa! E aí, Only? Dá pra revelar se você tá enviado. Yeeey. A Laska tem que matar um, parça. Bora fazer um full box no último aí, o Zenon. Isso não vai dar, não, mano. Yeeey. Tem que reviver o amuleto da sorte, exatamente, mano. Amuleto da sorte. Que que é isso? O quê? Oi? Ah, que 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 é. Que susto, cara. É o solo, é o solo, é o solo. Vou deixar você... Deu um problema, viado. Você morreu, né? Deu um problema aqui, mano. Mano, não é possível, viado. Como é que você morreu, Sulte? Então, mano, meio que eu escorreguei. Mano, eu tinha que fazer viva antes de Sulte reviver, porque o Sulte já acabou. Ah, velho. Vai, Danudinho, confio, mano. Confio, confio, confio. Confio. Ele disse vou reviver a Alaska pra voltar à Sulte e ele morre. Viu, a Alaska tava morta, mas você não teve sorte. Oh, o cara me distraiu, viado. Esse pulo foi foda, mano. Esse jogo ruim. Vai, mano. 1v3 situation, mano. Pera aí, Sulte. Pera aí. Ele carrega tudo isso aí, mano. Deixa que o pai resolve. E aí, senhor Rosa? Eu confio, o Zeno, tá? Cara, essa parte dele já vai me matar. Vambora. Pô, esse cara aí foi que me matou mentalmente, tá, Zeno? Você tem que matar até ele. Mentalmente? Mentalmente, ele me matou. Pera ali, ó. O Zeno tá jogando de combate. Ai, caraca. É, vai. Ai, ai. Ele mesmo, João. Meu Deus do céu, mas o cara também é boa. E a Jeno muito! E a musiquinha, e a musiquinha do Zeno. Vamos, Zeno, vamos ganhar. Eu sou de ti, eu quero duas vezes campeão. Pera aí, o Zeno te é meu pai, tu vai ter que gritar. E por você, a vida inteira vai cantar. Vamos, 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 Zeno, vamos ganhar. Let's go! Essa é Relíquia, quem é que lembrou dela? Gisada, gisada, família. Essa é Relíquia, a musiquinha.